Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros. Agora e sempre. Sulamérica Saúde Integral. Pra você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Você não precisa resolver tudo. Assompo Segura. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. No programa de hoje, nós vamos reconhecer os grandes investimentos que o Grupo Bradesco Seguros está fazendo para facilitar ainda mais a nossa vida de corretor e a jornada dos nossos clientes. O Programa Seguro já está no ar. E para falarmos bastante de tecnologia, falarmos bastante da Bradesco Seguros, vamos receber o Diretor de Inovação CRM Digital do Grupo Bradesco Seguros, o meu amigo Fábio Dragone. Fábio, muito obrigado pela sua disponibilidade e de vir dar uma aula, de vir dar esclarecimento aqui, principalmente aos corretores que nos assistem. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, Boris. É uma honra, um prazer estar aqui para a gente conversar um pouco sobre o presente e o futuro desse mercado tão incrível. É bom ter alguém que saiba falar do futuro, mas vamos começar pelo presente e um pouquinho ainda do passado. Ô Fábio, o corretor ainda tem dois pontos pendentes, na minha opinião, nas conversas que eu tenho com vários corretores, que é a tecnologia como aliada, como medo da tecnologia e o engajamento dele também, entender que dá para começar lentamente. Mas vamos começar por isso. Na tua opinião, a tecnologia é um aliado ao corretor? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é a maior aliada que a gente pode ter com o canal de distribuição através dos corretores. Eu acho que a gente acredita muito aqui na Bradesco Seguros nessa junção da tecnologia com o humano, com a consultoria humana do corretor, que é essencial na venda de seguros. Então, é uma coisa que a gente olha, estuda, vê e o mundo todo, há quatro anos atrás, falava em venda direta, em tudo isso. Hoje, quem falava em venda direta deixou de falar, passou a falar de venda através de corretores, através de consultores. A gente sempre acreditou nisso, que é o que está todo mundo voltando agora. E a gente acredita muito num processo que a gente fala que é de digitalizar a venda de seguros, porém com o humano no meio. Então, digitalizar não é desintermediar. Digitalizar é trazer canais automatizados, consultoria de dados, tecnologia, tudo isso para ajudar o corretor nesse processo de consultoria sobre coberturas com o seu cliente. Então, acho que esse é o grande objetivo. A gente está focando em digitalizar os processos todos, para o corretor poder, por que não, dar casa dele mesmo, fazer as vendas. Mas a consultoria humana é essencial para esse processo. E não só a nossa prática, a nossa experiência mostra, como todas as pesquisas feitas com clientes também. Fábio, muitos corretores pensam que o investimento é grande, isso não é para mim, puxa vida, isso é para Bradesco, que é gigante. E, na verdade, não é bem assim. Você começar a se digitalizar, principalmente a se comunicar de uma forma diferente com o seu cliente, provou a pandemia que isso é possível, a gente hoje renova praticamente quase todos os seguros por meio do WhatsApp, a gente manda a proposta, ou seja, aquela cerimonial toda da renovação, de pegar o carro e ir no cliente sentar para renovar uma frota, isso já está acontecendo e eu acho que todos nós saímos ganhando pela qualidade, pela velocidade, etc. Mas dá para começar simplesinho, pelo menos pegar um crocel na sua carteira, fazer um planejamentozinho de divulgação daquilo que também você, corretor de seguros, faz? Esse é o primeiro passo e sem gastar quase nada de dinheiro? Sem dúvida nenhuma. Acho que toda mudança, ainda mais uma mudança comportamental, gera uma insegurança, incerteza. Mas tem que dar o primeiro passo, tem que começar. Acho que isso, até as metodologias atuais de construção de sistemas, transmitir a metodologia ágil, o MVP, que se fala muito que é o produto mínimo viável, que é para colocar, isso tem tudo a ver com você dar o primeiro passo, de você ficar, bota no ar alguma coisa, começa a entender, e com o tempo você vai se aprimorando, vai entendendo o que dá certo, o que não dá nesse processo. Então, usa um WhatsApp no começo, usa as ferramentas que as seguradoras proveem, então, assim, a gente tem bastante coisa da Brasil Seguros que a gente está entregando para o corretor também, então, Salesforce, para poder entregar ali os leads, geração de negócios, o aplicativo do corretor, depois a gente vai falar mais um pouco, mas, assim, começa a usar as ferramentas e começa a, eu uso o termo, brincar nesse novo mundo. E aí isso vai ser uma coisa que vai ficando natural, né? Acho que é esse o caminho. Legal. O corretor e a área comercial da companhia tem um papel fundamental, porque quem tem que iniciar essa conversa é o nosso atendimento comercial, são as nossas filiais, os nossos gerentes, os nossos accountos, que têm que chegar e falar assim, Boris, eu quero te ajudar, Bradesco tem essa ferramenta que eu acho que você deva conhecer, é assim, é simples assim, e aí você vai implementando, não precisa implementar tudo de uma vez? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é esse primeiro processo, né? Que é uma questão cultural grande, todo mundo está passando por isso, né? Então, esse é o primeiro ponto que o corretor tem que lembrar, não é uma dor só dos corretores ou do mercado de seguros, é uma dor de todos nós, até no nosso dia a dia, né? De como a gente tem os nossos hábitos de digitalizar, de fazer, a gente começa com uma compra online, por exemplo, de e-commerce, um e-commerce, vai lá atrás e fala, ah, não vou comprar porque não sei se vai chegar, meu cartão, aí fizemos uma compra e você vai nesse processo. Então, o corretor é a mesma coisa, na minha visão, é usar as ferramentas que estão disponíveis e começar a testar e nem tudo que está disponível vai ser útil. Acho que cada corretor tem uma questão muito da customização, que a gente fala da customização para o cliente final, mas é customização para o corretor também. Cada corretor tem a sua dor, cada corretor tem as suas necessidades. Tem as coisas que são padrão, mas também tem uma customização das ferramentas, do jeito de fazer negócio de cada corretor. E acho que esse processo de começar, você comentou, chamo o comercial, o atendimento lá da Variedade Seguros, e falo, ó, o que vocês têm aqui para me ajudar a fazer esse processo? Como é que a gente pode trazer, que cursos que tem? A gente tem uma plataforma incrível de cursos nesse aspecto. Sensacional. Tem que sair desse, tem que sair da inércia, né? Tem que, o movimento gera movimento. Então, dá o primeiro passo em direção a isso, vai lá na plataforma da UniverSeg, tem cursos daquilo, disso. Isso vai fazendo com que as coisas aconteçam. Eu acredito muito nisso para tudo, tá? Na vida. Esse é quase que um lema. Eu concordo com você e eu costumo dizer que há uma herança positiva da Covid, que a gente vai falar mais ainda, mas essa é uma delas também. E a UniverSeg, realmente, para quem não conhece o corretor, que não conhece, nunca entrou, eu recomendo fortemente que conheça, porque é impressionante o que o corretor pensar, e realmente ele vai encontrar lá um auxílio, eu tenho certeza disso. Fábio, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, a gente vai seguir essa conversa aí, que eu tenho mais umas ideias para perguntar para você, tá bom? Fechado. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí, que nós voltamos já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nós, aqui da AXA, somos especialistas em dar a segurança que você precisa para correr riscos. Traga seus negócios para a AXA. Somos o seu parceiro nessa jornada. Vamos crescer muito juntos. Estamos vivendo cada vez mais. Mais do que nunca, precisamos pensar na nossa longevidade financeira. Seja para cuidar da nossa vida, realizar nossos sonhos, garantir os projetos da nossa família ou pensar na sucessão patrimonial. Sabemos o quanto é importante ter a certeza de que as pessoas que nós mais amamos estão seguras. Por isso, há 185 anos, protegemos o bem mais precioso. Vidas. Planeje-se hoje para ter um futuro tranquilo amanhã. Conte com a gente. Você sabia? O Cresça com Residência 2ª edição está na área. E dessa vez, além de oferecer tudo o que você precisa para dar um up em seus negócios com os produtos de residência da Liberty, você também vai viver momentos que marcam com a gente. Bora ficar por dentro de tudo o que está rolando e o que vem por aí? Fale já com seu gestor comercial e não fique fora dessa. Você sabia? A Suhai Seguradora é a única especialista no seguro para motos em todo o Brasil e conta com ampla aceitação para todos os tipos de carros, vans e caminhões, inclusive acima de 10 anos. Oferecemos as coberturas de furto e roubo, perda total por colisão e agora também terceiros. Confira as condições e regiões de cobertura com o seu corretor. Desde o início dos tempos, olhamos para o céu perguntando se existe vida fora da Terra. Já mandamos foguetes, enviamos satélites para todo lado. E quanto mais longe nós vamos atrás de vida, mais nos damos conta do quanto é especial a vida aqui na Terra, que o nosso universo dentro de casa é muito maior do que a gente imagina, repleto de estrelas, planetas e até satélites próprios. Cada volta ao redor do Sol é uma oportunidade de cuidar e proteger o que temos de mais importante. Afinal, estar ao lado de quem você ama em todos os momentos é o que faz essa viagem valer cada segundo. Bradesco Seguros. Com você. Sempre. A Porto Seguro Bank apresenta Um cartão de crédito feito com partes de carros de Fórmula 1. Edição limitada. Escolha o seu. Porto Seguro Bank. Um mundo de coisas boas. É o que eu sempre digo. Fazer um seguro é muito parecido com aprender a nadar. Uma vez que você está preparado para sobreviver na água, você está pronto para aproveitá-la ao máximo. Com seguro é igual. Quando você está protegido, bom, aí você também está pronto para se jogar em tudo que a vida tem de bom. Por isso que eu ajudo as pessoas a se prepararem. Aliança, você pronto para viver o melhor. A vida de corretora me faz ter cada história. Uma dessas é a da Cris. Ela estava reformando seu apartamento e queria estar protegida caso algo desse errado na obra. A gente não tem ideia do que um cano danificado pode causar. Ainda bem que o seguro que eu fechei com ela tinha cobertura de derramamento e infiltração. Em pouco tempo, ela recebeu a indenização. O apartamento ficou lindo. Ver a felicidade dos clientes realizando seus sonhos é o que me move. Dia 31. A partir das 7 da manhã, acompanhe passo a passo todas as emoções da Corrida de São Silvestre. 7 e 40. A elite feminina larga na frente. 8 e 5. O pelotão de elite masculino dispara em busca do primeiro lugar, seguido por mais de 30 mil participantes. E na Gazeta, a cobertura é completa. Com a subida ao pódio dos vencedores. E o pós-prova, direto de nossos estúdios. Com os comentários e análises da equipe do São Silvestre Show. Dia 31. A partir das 7 da manhã. Estamos de volta com o Programa Seguro desse domingo, batendo um papo com o Fábio Dragone, diretor de inovação CRM Digital do Grupo Bradesco. É claro que nós falamos que o investimento para o corretor financeiro é realmente muito pequeno porque ele pega o prato pronto, vamos dizer assim. Ele tem lá as ferramentas, ele quer começar a fazer uma landing page, ele quer divulgar o seguro condomínio, enfim. Isso tudo está muito fácil de entender. Agora, o Grupo Bradesco investe muitos recursos nesse desenvolvimento. Dá uma ideia do que tantas coisas ao mesmo tempo vocês têm que fazer para chegar nesses produtos finais para o corretor. Fora tudo aquilo que a gente pode comentar sobre os aplicativos, dá uma visão global do que o Grupo Bradesco faz em tecnologia. Muito bom. A gente passou, vem passando nos últimos anos, por uma enorme transformação aqui do ponto de vista de tecnologia. Então, em 2022, por exemplo, a gente investiu mais de um bilhão de reais em tecnologia, em desenvolvimento de sistemas, em toda a parte de como fazer isso, muito com as células ágeis, com os squads ágeis, para poder desenvolver cada vez mais ferramentas, melhorar processos, tudo voltado para o nosso cliente e para o nosso corretor. Então, acho que esse é o foco, é o cliente-centrismo, que é o cliente daquele processo, daquele sistema, muitas vezes é o corretor que está ali no meio daquele processo. Então, hoje a gente tem cerca de 150 células ágeis na companhia, suportadas por esse investimento todo. Dessas, a gente tem mais de 30 que são só para fazer melhorias para os corretores, então não significa que as outras também não interagem com essas, porque tem muita coisa de cozinha, de arrumar infraestrutura, mas tem mais de 30 células ágeis só olhando melhorias para os corretores e olhando como que o processo como um todo pode ser melhor. Então, hoje os corretores do nosso lado, eles têm o portal de negócios, que é a grande plataforma de fazer negócio com a gente, a gente investiu, como eu comentei até no bloco anterior, com ferramenta de geração de lead, que é o próprio Salesforce, que é o grande benchmark mundial para isso. A gente melhorou cada vez mais a jornada de cotação, de gestão de sinistro, de gestão de comissionamento. E a gente tem o aplicativo do corretor também, que ele começou lá atrás, no menor modelo MGP mesmo, começou dois anos atrás, era para fazer a jornada de venda do produto dental, do nosso Bradesco Dental aqui. E hoje em dia tem muita coisa legal lá, cards de gestão de acompanhamento de sinistros, a própria plataforma UniverSeg de treinamento, o corretor consegue acessar pelo celular para poder estar ali, liberou uma horinha em qualquer momento do dia ali também, para fazer um curso, para estudar alguma coisa. Então, assim, e tudo isso que a gente faz são em ciclos de três meses, ciclos mais curtos, que isso que a metodologia Ajo traz, e ouvindo muito, muito, muito os corretores. Então, assim, a gente tem um processo contínuo de trazer os corretores para dentro de casa, agora virtualmente, mas é convidando eles para dentro de casa, para poder falar quais são as dores, para poder entender. Então, assim, eu teria a confiança de dizer que hoje a gente tem mapeado a maior parte das dores. Óbvio que não está tudo resolvido, porque existe uma fila para ser entregue, mas o mapeamento das principais dores, a gente tem feito isso bastante com os corretores. E uma outra coisa que a gente fez também, que foi bem interessante, Boris, me permite estender um pouquinho mais, a gente desenvolveu uma cultura muito grande aqui dentro de mensuração de qualidade, né? Então, com a implantação de todo o processo de mensuração do NPS, que é o Net Promoter Score. Então, assim, a gente hoje tem 32 jornadas, seja do corretor ou do cliente, mapeadas na companhia, que assim que o corretor ou o cliente fazem aquela jornada, eles recebem um SMS pedindo para ver, assim, aquela esquema de NPS, de 1 a 10, é uma nota de 1 a 10. Ok. E com isso a gente consegue ir no detalhe de onde estão as dores, onde que não estão. Temos uma longa jornada para poder atender 100% das dores, mas o mapeamento que é o primeiro passo, eu tenho certeza que a gente está muito bem maduro, muito bom maduro. Eu quero aproveitar e deixar aqui o meu depoimento. Eu estive na companhia, eu conhecia as células ágeis, eu entendi a preocupação de dar prioridade realmente e quero também registrar o seguinte, quando uma companhia está preocupada com a jornada do cliente, está bom. Quando ela está preocupada com a jornada do cliente, com a jornada do corretor, aí sim está ótimo. E a Bradesco realmente vem conversando bastante. E porque é claro que isso, para nós, às vezes é um tremendo ladrão do tempo resolver problema. Quanto mais o corretor tiver agilidade, mais tempo ele tem para realizar mais negócios e trazer mais resultado. E essa prioridade do Grupo Bradesco na inovação? Os recursos, você falou, são muito grandes, as células também são muito grandes e a gente sabe que esse processo de inovação não para por aí. Temos já mais novidades que você possa dizer, olha, vem muita coisa nova aí, vai ficar cada vez mais fácil a vida do corretor e do nosso cliente que às vezes está lá precisando chamar uma assistência, um guincho, etc. Tudo isso, a tendência é evoluir cada vez mais. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que a gente tem focado, nossa obsessão é a satisfação do corretor aqui, é quase uma obsessão diária da gente reduzir os atritos, que é as fricções nas jornadas, então reduzir a quantidade de cliques, reduzir a quantidade de pessoas que o corretor precisa falar para poder resolver ou conseguir alguma coisa para livrar tempo para a consultoria e para a venda em si, que esse é o nosso objetivo. E para poder atingir esse objetivo, além de todo esse investimento, dessas células ágeis que eu comentei e tudo, a gente tem muito apoio de startups, mesmo como um todo do mercado. Então, a gente tem um programa que é o InovaBrad, Inovação Aberta. Então, para muitas vezes, para não ter que desenvolver tudo dentro de casa, a gente traz startups, empresas de tecnologia, que nos ajudam a resolver pequenos problemas da jornada, que às vezes a gente, então, preciso de uma startup que nos ajude a ler documentação, por exemplo, e transformar isso em dados. Mas só do que a gente desenvolver, a gente vai lá e traz para dentro de casa para testar. Então, o nosso programa de inovação, por exemplo, hoje nós temos mais de 60 POCs, que é provas de conceitos sendo rodadas aqui dentro, que trazem soluções, ou soluções até bem grandes, mas soluções pontuais para processos. Óbvio que a maioria dessas POCs não vai dar certo, porque esse é o processo de inovação. Mas se meia dúzia delas saírem, se cinco, quatro delas saírem com sucesso, já está ótimo, já tem um ganho gigantesco na produtividade, na satisfação e na tecnologia, na qualidade da tecnologia desenvolvida. E não deve te atrapalhar a sua fila de N processos aí, N criações que você deve ter sobre o teu guarda-chuva. Fábio, nós vamos para mais um intervalo comercial. Tem um dedinho de prosa aí no nosso último bloco, tá bom? Mas eu deixo para fazer daqui a pouquinho. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí, que nós voltamos já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. HDI, humana, digital, inovadora. Você sabia? O HDI Auto Básico é o novo seguro-auto para quem sempre quis proteger o carro. Ideal para quem busca custo-benefício e proteção para o dia a dia do veículo. Cotação fácil, pacote completo de coberturas e assistências e o melhor de tudo, até 25% mais barato que o seguro-auto tradicional. Hashtag, vamos junto, aumentar a carteira de clientes com o HDI Auto Básico. Você sabia? O seguro de vida horizonte não tem aumento por idade. O valor das parcelas é atualizado apenas pela inflação e seus clientes ainda escolhem por quanto tempo ficarão protegidos e a melhor opção de pagamento. Ligue para 0800 285 3002 para mais informações e proteja os seus clientes contra imprevistos. A Porto Seguro Bank apresenta Um cartão de crédito feito com partes de carros de Fórmula 1. Edição Limitada Escolha o seu Porto Seguro Bank Um mundo de coisas boas O mundo se modifica a todo momento e vivemos desafios que exigem ações, não só palavras, para construirmos juntos o amanhã que todos queremos. Acreditamos no poder da transformação em direção à mudança positiva. Nossos 150 anos de experiência fazem de nós especialistas em riscos com o objetivo de redefinir o universo dos seguros. Focamos nas oportunidades e continuaremos sempre motivados a criar um futuro melhor. Já pensou no que pode dar certo hoje? É o que eu sempre digo, fazer um seguro é muito parecido com aprender a nadar. Uma vez que você está preparado para sobreviver na água, você está pronto para aproveitá-la ao máximo. Com seguro é igual. Quando você está protegido, bom, aí você também está pronto para se jogar em tudo que a vida tem de bom. Por isso que eu ajudo as pessoas a se prepararem. Aliança, você pronto para viver o melhor. Desde o início dos tempos, olhamos para o céu perguntando se existe vida fora da Terra. Já mandamos foguetes, enviamos satélites para todo lado. E quanto mais longe nós vamos atrás de vida, mais nos damos conta do quanto é especial a vida aqui na Terra. Que o nosso universo dentro de casa é muito maior do que a gente imagina. Repleto de estrelas, planetas e até satélites próprios. Cada volta ao redor do Sol é uma oportunidade de cuidar e proteger o que temos de mais importante. Afinal, estar ao lado de quem você ama em todos os momentos é o que faz essa viagem valer cada segundo. Bradesco Seguros, com você sempre. Neste domingo, tudo o que rolou na grande final do Mundial. Uma análise da disputa pelo terceiro e quarto lugares. O encerramento da nossa cobertura ao vivo, diretamente do Catar. E em debate, quem deve ser o novo técnico da seleção. Confira ainda as últimas movimentações do mercado da bola. A repercussão da entrevista com o presidente do Corinthians sobre a ida de Vitor Pereira para o Flamengo. E no estúdio, a presença do jornalista Carlos Sereto e do maestro João Carlos Martins. Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Estamos de volta com o nosso último bloco do programa de hoje, batendo o nosso papo com o Fábio Dragone, diretor de inovação CRM e digital do grupo Bradesco Seguros. Fábio, a gente falou um pouquinho que os hábitos de consumo mudaram. Hoje a gente compra tudo diferente. Mas a gente tem aquela preocupação, o corretor tem essa preocupação de que haja um distanciamento do cliente, que a venda não tem aquele calor humano, que o digital, e nós já falamos isso aqui, tem que estar acompanhado com muito carinho de perto para o corretor. Tem que vencer essa barreira, trazer as informações rápidas, corretas, agilizar o atendimento. São, vamos chamar de medidas compensatórias para tornar esse relacionamento sadio, como ele foi até aqui. É por aí essa visão? Sem dúvida, e eu acho assim, essa visão da tecnologia versus o humano, como um trade-off, como uma coisa antagônica, isso eu discordo veementemente, porque eu acho que a tecnologia está aqui para nos servir, para nos aproximar, a gente com os nossos clientes, a gente com os nossos corretores. Então a gente consegue reduzir o tempo de a burocracia, preencher formulário, essa parte toda, para poder estar ouvindo mais as necessidades dos nossos clientes, para poder estar ouvindo mais as necessidades dos nossos corretores e poder nos aproximarmos deles. Tem muito essa questão do a tecnologia vai afastar, vai desintermediar, e assim, isso para mim não faz o menor sentido, é até o contrário, a tecnologia muitas vezes intermedia processos que antes não eram intermediados, você vê o caso dos aplicativos de entrega de comida, que antes não... Qual que é a função da tecnologia? É facilitar a vida do cliente e do corretor e com isso aproximar e deixar tempo para a gente fazer o que a tecnologia não sabe fazer, que é o contato humano, é ouvir as dores, é saber num momento de sinistro, é o cliente ligar e a gente saber que tem um humano ali, uma pessoa cuidando daquilo, então assim, isso é essencial. Mas a tecnologia ajuda a facilitar todo esse processo, é isso que a gente tem trabalhado, é isso que a gente tem feito, seja para clientes ou corretores. Uma última pergunta para você, rapidinha, que o nosso tempo infelizmente está se esgotando, a tecnologia vai ser um baita aliado para a gente ter combos, novos produtos, novas coberturas, ou seja, assinar hoje uma proposta é muito mais fácil, as circulares da SUSEP vão permitir vendas, a tecnologia também tem um papel para ajudar o corretor a fazer o cross-sell que nós falamos, a dar um melhor atendimento também de coberturas para os nossos clientes comuns? Sem dúvida nenhuma, ela está aqui para contribuir nesse processo como um todo e para também dar a possibilidade de criação de novos produtos, a tese básica é tudo que tem risco pode ter um seguro ali junto, então por que não também ter outros produtos para outros riscos novos que vêm surgindo, mas sem dúvida nenhuma é por aí que isso vai acontecer no nosso mercado. Simplificação, essa que seria impossível sem a tecnologia, e aí já agradeço o esforço da Bradesco Seguros, de novo, colocando o corretor nessa parada e agradeço realmente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, por favor, quando tiver alguma novidade, alguma coisa realmente bombástica para ajudar o nosso segurado comum e a nós corretores, por favor, você é sempre bem-vindo aqui ao Programa Seguro, Fábio. Obrigado, obrigado pelo convite, como eu falei no começo, é uma honra estar aqui dividindo e pode deixar que a gente manda as novidades sim, Boris. Beleza. Estamos chegando ao final do nosso programa, eu gostaria de agradecer o seu prestígio e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um Programa Seguro. Até lá. Programa Seguro. Oferecimento. Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros. Agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Você não precisa resolver tudo. A Sompo Segura. Forção Seguros. É Música Legenda Adriana Zanotto